3, 2, 1 e... Fora galera do Vosso Canal! Eu sou o Rossini! Eu sou o Juninho e galera, antes de começar esse vídeo, deixa muito like, se inscreve no canal. Vamos ajudar o Vosso Canal a bater 6 milhões aí, hashtag Vosso Canal 6 milhões nos comentários. E o mais importante, divulgue em todas as redes sociais pra caramba, beleza? Isso aí, o Emerson tem 30% de gordura. Bicho, mentira! Ah, então não tem massa magra nenhuma. Nenhuma, zero? Ele foi fazer o TES de 1 minuto de flexão, deu 18. 18 flexão? 18, minha irmã faz 10. Galera, é o seguinte, rola pra cá, novo Juninho, né? Mas é Juninho, vai. É o novo de Juninho. Galera, estamos aqui com a revelação aí. O que que acontece? Ele treina aqui nesse campo que a gente tá gravando. E o treino é específico, então ele tá treinando meio que sozinho. O técnico falou, grava com essa pessoa que ele joga demais. Joga ou não joga? 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 Certeza? Joga do que? Que posição? Lateral. Lateral. Esquerda ou direita? Direito. Você quer outro? Destra? Não souber nada. O que? Ambidestra? Ambidestra. Como que é o seu nome? Deixa aí nos comentários se você acha que o João joga bem ou não. A gente vai ver o que esse moleque é capaz de fazer. Eu tenho certeza que sim. Quem você acha que daria pra enfrentar, caso você jogue bem aí? Consequentemente, que é o pior jogador de todos aqui do nosso canal? Ah, o Rossini marca bem, então... Mas é meio difícil. Quem você acha o pior? O Lucas, porque ele tá começando agora, pelo que eu vi nos vídeos. Mas ele tá bem. Mas ele fala que ele tem o dom. Ele joga bem outros esportes, eu acho. Que esportes? Que esportes você acha que ele joga bem? Ah, eu vi ele jogando basquete. Joga bem. Basquete. Sumou? O Rossini tá falando que a luta sumou. Eu não falei nada aqui, não foi ele. Rossini tá traído. O Emerson? 30% de gordura. Primeiro desafio pra ele, né? Já que ele falou que ela era o direito, vamos explorar. Para isso, você vai cruzar. Pode ser pra mim daí. Tá. Nossa, genie Pru... Nossa, genie. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 3. E aí? 2, 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Primeiro foi bom, domínio e cruzamento. Agora o segundo, um lançamento agora um pouco mais rasante, pra ver se ele tá bem ou não. Segundo, hein? Tá bom, dá um desconto, porque nunca gravou né, nas câmeras fica um pouco mais difícil, mas tá bem na dominada velho, dá pra ver que tem qualidade, vamos ver se ele capricha, tem mais duas aí de cruzamento. O Lucas tá com raiva dele, tá com ciúme dele aqui ó, falando, pô, o moleque falou que eu sou pior, não sei o que. Demorou, demorou, isso mesmo. Vai correndo, isso! Vai correndo, isso! Tem fora também, tá gente? Gomes, pela regra tem fora né? Eu não sei o que tá acontecendo com ele Será que ele é lateral direito mesmo? Será que ele é lateral direito mesmo? Mas foi bom, agora foi perfeita a dominada e perfeito o cruzamento Tá bom, vamos mudar agora Já deu pra ver que ele tem qualidade Não me surpreendeu, vou ser bem sincero Vamos ver se ele consegue mudar isso agora na onde? Na finalização Vai, João, finaliza aí Partiu de outra bola, vamos ver, hein? Qual é a área? Fraquinha, fraquinha Fraquinha demais O que ele vai fazer? Ó, mais quatro chutes, eu vou dar cinco pra ele, vai Ó, você só coloca no ângulo, vamos ver Não é você coloca no ângulo, chuta firme Eu tô fraco pra caramba, vai Aí Melhorou, melhorou Vai, agora vai Aí Será que sai a zica ou não? Então vamos, vai pro próximo, ali da meia lua Com mais dois chutes Vai É isso Já mais um chute pra ele ainda Falou, falou e não tô fazendo nada Aí Opa, vai, bota, 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 bota Vai, bota, 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 bota Não sei Não sei Não sei Eu descobri que eu era canhoto assim Não sei Eu era muito ruim com a direita, eu vi Não, sou ruim com a esquerda Aí eu falei, sou canhoto Chuta mais uma de direita Porque eu acho que agora que saiu a pressão da câmera, né, John? Não, saiu Porque agora você já chutou bem, já deu um pique ali Já fez o gol no rebote Vamos ver Vai Direto goleiro, vai Eu falei que saiu a pressão Agora eu tô vendo qualidade nesse jogador Ele é bom sim Mudei de opinião Sabe por quê? Me impressionou ali duas coisas O domínio, primeiro e depois esse chute de esquerda A idade que ele tem Fazer um chute daquele de esquerda assim, chapando ali É difícil Agora sim, parece que ele soltou Tava nervoso? Tá Então a gente vai fazer um negócio pra você se soltar Olha pra câmera Fecha os olhos Respira fundo Relaxa Relaxa Respira Respira Igual a pose do Papai Cris Vai fazer junto com ele Respira Fecha os olhos Relaxa Respira Sente assim Meu, tô gravando Pose do Papai Cris Puxa Finge Finge que você tá Finge que você tá Tipo assim Meu, tô gravando com o vosso canal Vou deitar Meus amigos vão ver Vai, respira Fecha o olho Puxa Ai Tem que ter, né Vai Vamos Você protegeu Você tirou Ele acertou na verdade É Eu falei pro Papai Cris, viu Eu usei coisa boa pra galera Pra ficar confiante Vai Vamos fazer o seguinte Último teste dele Pra ele Pra ver se ele consegue jogar contra alguém Você vai enfrentar Não O Rossini é um nível mais elevado Que ele tá marcando bem Lucas ou a Letícia Você prefere Escolhe aí Um dos dois Só vai poder Marcar Não vai poder Fazer o gol Entendeu Só vai te marcar Escolhe aí, Juninho Não, eu não Não? Não, porque daí Tudo é eu Nesse canal aqui Vai, Letícia Já falei do Lucas Vai, Letícia Eu já falei Uma coisa que eu gostei dele Também é que ele fala Fala alto Fala bem Parece que já gravou Então vamos fazer um negócio Ah, eu gravei Mas nem falei muito Lá no Grêmio Ele já gravou aqui Mentiroso Que eu falo Que eu nunca tinha gravado Tá vendo Mas eu não falei muito Tava com vergonha Agora O Melo fez dois gols E agora Vamos para o próximo desafio Que vai ter mais eliminado Eu sou o melhor É, parabéns Vai lá O Riquelme vai começar Riquelme E agora ele fez Ele garantiu dele Você tá solto Tá soltinho? Você já falou Você já gravou No disputa de atacante Da seleção do nosso canal E do pênalti Você perdeu? Perdi Foi muito mal? Não, eu era menor ainda Que eu sou já Aí os caras O Cadu Ele era grande Ele ganhou O Riquelme também Aí os dois ganharam Você quer ser o sonho Ser jogador de futebol profissional? Sim É? É Onde você quer jogar Um dia? Ah Fora do Brasil No Real E dentro Dentro? Corinthians Flamengo Boa! Palmeiras Ah Qualquer clube Se tiver Tá bom É Qualquer clube Legal Parabéns Acredita nos seus sonhos Aí Fé em Deus E vai pra cima Vamos ver agora Ele enfrentando a Letícia Três últimas bolas Pra finalizar Muito like Muito like Vou mostrar pra ele A me respeitar aqui agora Se bem que O menino é bom de bola E eu acho que ele vai pra cima de mim E ele parece ser rápido Não adianta Eu tenho 24 anos 150 dias parados Menino tá no sul É que ela Não tem nem como Tá na pitinha Por isso que eu vou dar no meio Mentira Tadinha Não, mas dá uma levantadinha Só pra ele ver quem quer É respeitar o nosso canal Fechado Se liga Vai Tá valendo Vai dentro Você tem três sedativas Vai dentro 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 Mas foi falta Fala aí Fala aí Foi falta, João Não sei Não, você é sincerão, João Falei Não, foi falta Falei, João Ah, não Peraí Não, você já falta É que tipo Eu sou menor que É Não, mas ela usou a mão Ela não usou o braço Ela não usou aqui Você achou falta? Não, fala você Pode ser falta Então vem aqui Vem cobrar falta, vai Peraí 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 Galera Que entortada Bate, vai Calma aí Eu tô falando aqui Galera Que entortada Que ele deu Você é atacante Você não é lateral direito Esse drible aí Você viu que ele falou Antes ele era atacante Dois anos pra cá Ele virou lateral Quem que foi A pessoa que te colocou De lateral direito Esse drible aí Que ele deu Sério mesmo É um drible muito difícil De dar Que eu comecei a usar Depois de bem mais L Que é o que? Você muda de direção O Muricy Ramalho Falou que nem Mar Fazia muito isso Ele muda de direção No mesmo drible Ele deu o drible pro fundo Só que ele conseguiu ser Mais rápido que a Letícia De trocar esse drible No meio do drible Entendeu? O drible dele já era E pro fundo Mas ele percebeu Que a Letícia Foi no atalho E ele já mudou De drible no mesmo drible Sério mesmo É muito difícil Fazer isso aí Que ele fez Que ele fez Mano Vai pessoal Foi bem Foi bem Foi bem Você acha que eu não li É que é bom É que é bom Gostei Gostei É bom É bom É que é bom É bom Quero ver Jão Tem coroa Com boa Agora Não faz Isso aqui Tá difícil O Bonzo é muito bom E o Arthur também Sim Bom Antes do último drible aí Vai lá me seguir no Instagram Juninho Amarelo com dois L Ele está aparecendo aqui Me segue lá O meu Instagram é JoãoRocini7 Vai lá correndo me seguir JoãoUnderlineAdur Vai lá me seguir Eu não entendi nada O meu Instagram é LeiStevis8 Vai lá me seguir também Fechou? O meu Instagram é Galera MateusGolzion Vai lá me seguir Tô te esperando E o meu Instagram é ArturiasBala Me segue lá Porque vai ter coisa fera Instagram é o João UnderlineAdur Adur 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 Vai golz Última Vai mandar Não vai Ok E agora? E agora? E essa? Saiu o gol finalmente Saiu no último gostei joga demais joga bem joga bem joga bem dá uma respirada que a gente já vai fazer um vídeo agora dele enfrentando tá bom o vos canal deixa muito lá que você que gostou do joão comenta bastante hashtag joão e acho que é isso galera muito like aí não sai do vídeo sem clicar nesses outros dois está aparecendo na tela um beijo vocês e até a próxima